A minha asas estou com Deus, oh, que honra a liberdade, eu vou condenar, sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta e emocionante, amar com o meu querido, mas foi bom o que eu vi, hoje estou no fim, sem dó pra liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, sem dó pra liberdade, abre as asas que eu vou condenar, sem dó pra liberdade, eu vou condenar, sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta e emoção, amar com o meu querido, mas foi bom o que eu vi, hoje estou no fim, sem dó pra liberdade, abre as asas sobre mim. Hoje estou no fim, sem dó pra liberdade, abre as asas sobre mim. Obrigado, maravilha, né? Este é um sarau muito especial, porque traz conosco, um dos maiores nomes do samba brasileiro, grande mestre, Wilson Moreira, sua bênção. Obrigado. Obrigado, Chico Pinheiro. E a Tereza Cristina, estou acompanhado aqui de grandes nomes, com essa menina aqui. Você sabe que a Tereza Cristina, uma ocasião, ela foi na minha casa, que ela estava fazendo trabalho sobre candeia, não foi? Isso. Aí, ela, como era um bom parceiro do candeia, ela foi perguntar algumas coisas boas, eu passei pra ela, e essa menina, hoje em dia, de repente, rapaz, ela virou a nossa cantora. Explica, como é que você conheceu nosso grande Wilson Moreira, os maiores melodistas do samba brasileiro? Você vê o que é a simplicidade, né? Numa ocasião, esse Numa Ocasião, foi a primeira pessoa que eu procurei pra saber sobre o candeia. Eu tinha lido a biografia do candeia, conversei com o João Batista Vargens, que era o biógrafo do candeia, e ele me falou que a primeira pessoa que eu deveria procurar, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o Wilson Moreira, parceiro dele, e ele vai saber te dizer sobre a obra do candeia, o que é que você pode cantar, gravar, e aí eu fui, bati na porta dele, literalmente, eu e a Renata, e ele me recebeu desse jeito que ele tá recebendo a gente aqui, assim. Nessa simplicidade toda. Não, não só ele e a Ângela me receberam e me mostrou as parcerias dele com o candeia, me passou todos os telefones da velha guarda da Portela, olha, quem que você pode procurar. Foi um anjo que apareceu na minha vida, assim, e eu cheia de perguntas, cheia de curiosidade, querendo saber, e dali eu entendi que o candeia deveria ser realmente uma pessoa maravilhosa, porque era parceiro dele e ele falava do candeia com muito carinho, assim. Enrolava a bandeira do samba, era silêncio de uma água, Você começou a sua história com o samba na Mocidade Independente de Padre Leão. Exatamente. Eu era da área de compositor da Mocidade Independente, então, um belo dia, eu estava lá no terreiro da Mocidade cantando um samba, que até vou mostrar aqui a vocês hoje, quem tá vendo a gente aqui, a imagem maravilhosa, vou cantar, prestem atenção, hein. Então, aí o seu Natal era frequentador da Mocidade, seu Natal da Portela. Aliás, todos os sambistas, todos os sambistas, todas as pessoas, até jogadores de futebol, jornalistas, radialistas, iam todos pra lá, que era uma das escolas de samba mais simpáticas que tinha no Cumúrbio. Quando terminava os ensaios, as pessoas de lá, aquelas pastoras antigas, botavam uma panela no fogo, faziam uma sopa, o samba não parava, ia continuando até não sei que horas, aí de noite, o pessoal voltava, vinha chegando, já estava lá de novo. O mestre André na época também, né. Olha, aí a Jamelão, o seu Natal me viu cantando um samba que eu tinha lá no terreiro, que era um barato, entendeu? O nome do samba era em parceria com o Jurandir Cândido, parceiro que eu tinha lá muito bom também. O nome do samba era Eu Já Pedi. Eu posso mostrar? Claro! Já pedi pra você me deixar, eu não quero mais o seu amor, Até na Bahia eu fui, pra pedir ao Senhor do Conselho, que levasse você, pra bem longe de mim, pra bem longe de mim. Eu já pedi, já pedi pra você me deixar, eu não quero mais o seu amor, Até na Bahia eu fui, pra pedir ao Senhor do Conselho, que levasse você, pra bem longe de mim, pra bem longe de mim. Não quero mais o seu amor, Não quero mais você, os motivos são vários, Eu já pedi pra mim, pra bem longe de mim, pra bem longe de mim. Então, esse samba era o seguinte, O povo entrava, pra assistir os ensaios na Mocidade Independente, no portão, já cantando esse samba. O Senhor Natal tava assim, assistindo a gente cantar, lá em cima do palâmbro dos compositores, ele ficava assim, olhando pra mim, sacudindo a cabeça. Quando eu desci, ele falou assim, Ô menino, você vai pra Portela, não vai? Eu sou o Natal, eu sou daqui da Mocidade, eu sei, mas quando você quiser, as portas estão abertas pra você, tá? Então, foi o que aconteceu. Um dia houve um... um... mal entendido comigo lá na Mocidade, na aula dos compositores, eu peguei, fiquei meio aborrecido com o que houve, né? Peguei, me afastei. Um dia eu estava na cidade, encontrei um amigo, que morava lá na minha localidade, em Realengo, e era a Relações Públicas da Portela. Eu peguei, falei pra ele assim, Olha, Rosildo, já não está entre nós, esse rapaz. Rosildo, eu vou subir, que amanhã eu estou de serviço. Eu trabalhava lá em Bangu, no presídio, né? Aí, ele falou assim, olha, eu também vou, que eu tenho reunião na Portela hoje. Então, vamos embora. Pegamos o trem, a Dina Central. Quando chegou em Madureira, ele falou assim, Ilson, vou saltar, que eu vou à reunião. Eu também vou contigo. Vou chegar um pouquinho tarde no meu serviço amanhã. Quando chegou na Portela, e na reunião, ele falou assim, Olha, eu estou aqui com o Ilson Moreira, que veio assistir a nossa reunião. Isso na Portelinha? Na Portelinha. Aí, rapaz, veja só, hein? A diretoria da Portela, toda de pé, o presidente era o seu Armando Passos. O nosso presidente atual da Portela, era vice-presidente na época. Nossa! É, o seu Nilo era vice-presidente na Portela, na época. Isso nos anos 60. Aí, eu peguei, falei assim, olha, aí o seu Natal estava num canto assim, falou assim, olha, esse é o menino que eu convidei para vir para cá. Aí, puxa vida, todo mundo de pé me cumprimentando, a diretoria toda, que estava reunida ali, falei assim, caramba, unanimemente, né? Aí, o seu Natal falou assim, olha, você está... Fica à vontade. Foi muito bem recebido. Bem-vindo seja a nossa Portela. Pode assistir a reunião dos compositores, que nós estamos reunidos aqui. Eu peguei e fui assistir a reunião dos compositores. Estava lá o Picolino, que era o presidente da aula dos compositores. Na época, o nosso saudoso Carlos Imperial era secretário da aula dos compositores, também da Portela. Estava Monarco, estava Walter Rosa, estava Casquinha, rapaz... A Nata. O maior butantã. Noca. Noca devia estar presente, mas por ali. Estava, sei que estava reunido os compositores. Aí, o Picolino falou assim, olha, vem nos visitar e vim ficar. Olha, porque depois daquela, né? Estou até hoje. Conhecia a Tia Vicente. E o Candeia? O Candeia não sabia que eu tinha chegado, não. Vou te contar, vou chegar lá. Aí, eu... Um dia, eu estava em casa, recebeu um telefonema do Jorge do Violão. Era um violonista do Candeia. Jorge da Conceição. Morava lá em Realengo, mas era da Portela. Ele e o Hermano do Cavatim eram músicos do Candeia. Aí, o Jorge falou assim, ô, Ilson, eu tenho um recado para te dar. É, Jorge, qual é? Pensei até que era para a gente sair para tocar em algum lugar. Não, o Candeia está querendo... Me convidou, pediu para me levar você na casa dele. O Candeia queria... Queria te encontrar. Aí, queria me conhecer. Queria... Ele me conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente. Eu saí de serviço, aí falei para minha mãe, mamãe, eu vou sair com o Jorge que eu vou na casa do Candeia. O Candeia estava lá. Estava pintando, ele estava com a roupa toda suja, ele com a brocha na mão, e uma rapaziada pintando, alguns amigos compositores, sambistas, estava lá dando uma foto. E ele falou assim, alô, aí o Jorge, ah, o Candeia, eu trouxe aqui o Ilson Moreira. Ô, Ilson Moreira, que prazer. Vamos trabalhar? Falei, Candeia, não me leve a mal. Eu saí de serviço, estou meio cansado. Não, rapaz. Você achou que ele estava chamando para pintar? Eu falei, Candeia, não... Estou cansado. Ele falou assim, não, rapaz, vamos fazer música. Estou ajudando aqui para fazer um samba. Eu estou com os sambas aqui para terminar e quero mostrar a você para ver o que tu acha. Falei, pô, está legal, pô. Aquilo foi até 10 horas da noite. Isso era de manhã em que eu cheguei lá, tipo 10 horas da manhã. E virou parceiro do Candeia. Virei parceiro do Candeia. Ele estava com... Me alucina. Ele estava com a primeira, pronta. Falei, dá para tu terminar isso aí? Claro que dá, pô. Teresa Cristina, faz me alucina. Alucine a todos nós. Vamos lá? Me alucina esse amor que é proibido Mas eu estou convencido Que jamais esquecerei de ti Triste a sina de quem ama assim Porque sei Que também gostas de mim Vida ruim Porque procuro Esconder Meu sentimento Durmo, sonho e amanheço E acordo Só pensando em ti Nosso amor está na luz Que ilumina os olhos teus E dentro dos olhos meus Nosso amor está na luz Que ilumina os olhos teus E dentro dos olhos meus Mas já sofri Terrivelmente Por caridade Ó liberdade Abraza vai sobre mim Tem uma história Do Senhora Liberdade Que o senhor contava É, Senhora Liberdade Interessante Você sabe que a Senhora Liberdade Já me deu muitas alegrias É a música que abriu O nosso programa aqui Abraza sobre mim Ó Senhora Liberdade Fui condenado Sem merecimento É verdade Por um sentimento Por uma paixão Violenta emoção Amar foi meu delito Você sabe de uma coisa? Você sabe O Ney Era advogado É a parceria com o Ney Lopes Grande Ney Exatamente O Ney era advogado E eu trabalhava Naquela profissão Era Inspetor de Segurança Penitenciária Em Bangu? Em Bangu Sempre trabalhei em Bangu Aí o Ney um dia Falou pra mim Só isso Vamos fazer uma música Um samba No nosso lance Falei Bom Qual é o lance? Eu sou advogado Na época ele era advogado E você trabalha no presídio Vamos começar como? Bom Você advogado Conhece muita coisa de lei Faz o seguinte Faz a letra Que eu vou musicar pra você E algumas coisas Você me pergunta Que eu vejo lá por dentro E falo pra você Tá? Aí tá legal Aí ele começou Fez aquilo tudo Tá? Aí mandou pra mim Eu peguei Cheguei lá em casa De manhã um dia Acordei Falei pro quintal Comecei brincando Abre as asas sobre mim Oh senhora Liberdade Liberdade Engraçado Aí foi saindo tudo Foi saindo Foi saindo Legal Pronto Aprontei a música Primeira Segunda Tudo direitinho Um dia a gente foi Uma feijoada Do nosso bom Querido Sérgio Cabral Pai Ele morava em Copacabana Grande Fez uma feijoada Fez uma feijoada de aniversário Começa abertando Tava até o nosso querido João Bosco Também tava Aí começou assim Quando chegou na vez Mindo Ney Aí o Ney falou assim Ney Eu falei pra ele Ney Vamos cantar aquele samba Que a gente tá começando Era Violenta e Emoção O nome do samba Vamos cantar o Violenta e Emoção Aí começamos Abre as asas sobre mim Oh senhora Liberdade Começamos cantando tudo Daqui a pouco Todo mundo prestando atenção Bonitinho ali Daqui a pouco Chega a Zezé Mota Com o João de Aquino Que foi o produtor dela Na época Com o gravador Que o gravador comprido Botou na mesa Gente vou gravar isso Que vocês tão cantando aí Que eu tô pra fazer um disco Vou escolher alguma coisa aí Muito bem Aí o João falou Sai rapaziada Aí o João pegou um violão também Começou a tocar Foi muita coisa bonita E aí mudou o nome Pra senhora Liberdade? Isso aí Depois no estúdio Aí o A Zezé Mota Foi embora Quinze dias depois O João de Aquino Falou pra mim assim Ô Moreira Ligou lá pro Polizite Escuta Aquela música Que você cantou lá Violenta Emoção Por que não Senhora Liberdade? Eu vou falar com o Ney Liguei pro Ney à noite Aí eu falei Ney o João sugeriu Naquela música Nossa Senhora Liberdade Parece que a Zezé Mota Vai gravar Tudo bem Aí rapaz Eu fui assistir A gravação no estúdio Aí eu falei A Zezé Mota Me abraçou Falei Nego Nós vamos fazer sucesso Com essa música E foi E foi a primeira a gravar Ela foi a primeira que gravou Bom Você falou de Senhora Liberdade Parceria com o Ney Lopes Você fez grande sucesso É verdade E nós vamos Encerrando esse primeiro sarau Vamos fazer outro Vamos encerrando esse Tereza Escolha uma música De parceria Com o Ney Que a gente abriu Com Senhora Liberdade De Wilson Moreira E Ney Lopes Fazer o Peito Sangrando Peito Sangrando Parceria também De Wilson e Ney Tem alguma coisa especial Nesse Peito Sangrando? O Ney passou Passou pra mim Te deu a letra pronta Me deu a letra pronta Eu quando fiz a música Eu falei Pô Pô Bem que o Bem que o Deus falou Que tu põe música Até em bula de remédio Quem falou isso Foi o Deus Carvalho Foi Quando me apresentou Põe música Põe música Até em bula de remédio Mas isso aqui É bula de É bula de sentimento Peito Sangrando Tereza Cristina Vamos lá O grande mistério Deste enredo É coisa bem fria De gente tem ser Quem da terra e o céu Não há segredo Que hoje uma noite escura Nem o sol nos comportar Jamais deixa de luz iluminar Mal se nasce Se começa a penecer Mal se morre Se inicia o renascer Se inicia o renascer Mas esta filosofia É uma pra de se rolar Esta sangria no peito Que eu não devo ver O que existe O grande mistério De gente tem ser Que hoje uma noite escura Que hoje uma noite escura Vem o sol nos reconfortar E essa luz divina que tudo ilumina Mas deixa de luz iluminar E essa luz divina que tudo ilumina Jamais deixa de luz iluminar Muito obrigado!